A gente abre a edição de hoje falando sobre saúde pública, viu? Depois da recomendação do Ministério Público, a Prefeitura de Dolcinópolis retomou a obra de uma OBS que estava parada. Saúde pública é sempre motivo de preocupação, né? Essa unidade de Dolcinópolis deveria ter sido entregue, sabe quando, meu amigo? 2014, mas até agora nada, viu? O novo prazo vence na semana que vem. Em cidade pequena, todo mundo sabe quando tem novidade. E mesmo que essa novidade não seja assim tão nova, é o suficiente pra fazer a dona Neuza ficar na calçada pra ficar de olho no que está acontecendo bem na frente da casa dela. Como é que está essa obra aqui? Agora está dando andamento, mas estava parada. Dava dó. Muito tempo. Muito tempo, sim. Quatro anos e agora eles começaram a dar continuidade de volta. A obra que ela está falando estava parada desde 2014 e não se trata de uma construção qualquer, não. Aqui já era pra estar funcionando a OBS de Dolcinópolis, com serviços e atendimentos pra população. Mas há quase seis anos, o povo espera na calçada a obra terminar. Isso porque a construção da OBS começou em 2013, a um custo inicial de mais de 400 mil reais. E a maior parte desse dinheiro, financiada pelo Ministério da Saúde, a empresa Trapézio Fernandópolis Eriel EPP, vencedora da licitação, tinha quatro meses pra concluir a obra. Mas a data chegou a ser prorrogado em mais de três anos e meio. A olho nu, ela apresentava várias irregularidades. Contratei uma empresa de engenharia civil para que me fizesse uma vistoria no local e me emitisse um laudo para que eu soubesse o que estava acontecendo na obra. Depois que a nova administração assumiu a prefeitura, as negociações com a empresa responsável pela obra alteraram o valor da OBS em 85 mil reais a mais e uma nova data de conclusão foi marcada. 31 de dezembro do ano passado. E mais uma vez, o povo ficou esperando na calçada. Diante do embrólio, o Ministério Público de Jales entrou no circuito e realizou duas inspeções no imóvel e constatou que a obra estava longe de ser concluída. Tudo que estava em contrato foi executado. Portanto, a acessibilidade do prédio não estava referida dentro deste contrato. No projeto, no projeto executivo, não constava a acessibilidade tanto para cá quanto para a PNE. E também para a cadeira odontológica, não tinha tubulação, não tinha nada. A Procuradoria da República de Jales também recomendou que os problemas estruturais do prédio sejam solucionados e solicitou a presença da fiscalização da Prefeitura na obra. Os trabalhos na OBS recomeçaram. Uma nova data para entrega da unidade de saúde já foi marcada. E se depender da vigilância, dessa vez não passa. A gente espera que realmente não passe. A pessoa tem que ficar em cima mesmo, né? Você consegue imaginar? Desde 2014 deveria estar pronta e não estar pronta. O povo precisa de atendimento, né? A pergunta que fica é a seguinte, gente. Como que acontece tanto isso? Como que pode uma situação como essa, gente, em relação a obras públicas? Tamanha lentidão do poder público. Tamanho problema que tem toda vez que envolve aí uma questão de obras públicas. Dinheiro seja ele federal, estadual ou municipal, né? E a população fica aí a ver navios esperando realmente um dia que isso vai ser resolvido. E a população fica aí, né? E a população fica aí, né? E a população fica aí, né?